E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. RimaSoloHD, meu rap é pra consumir, meu rap é também, mano, é pra consumir, só que calma na minha frente, agora você vai sumir. Se só reclamar disso, calma que aqui eu tenho dó, vai reclamar do flow, vai vir fazer um melhor. Esse é só, esse é foda, mas é uma pequenidade, mas agora te incomoda. Esse é o aluno, esse é o sensei, vai lá, faz a sua dima pro flowzinho que eu te ensinei. Tá amassado, não sei, se você entendeu, não sei, sai que engolado, fure, isso que eu digo, não tá improvisado, chega desde o toque, ele já ficou saturado. Uou, esse é o clima, legal de verdade, é muita ênfase e pouca rima. Mano, tem maldade e começa a rimar, o JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar. Eu não preciso ensinar, quem me ensina é a plateia, não faço o melhor foda, eu trago a melhor ideia. Você não entendeu, sua rima é rara, esse é o belo do melhor flow, mas esse é o clã de outros caras. Não, 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 é o flow de outros caras, calma que eu já vou fazer, a rima é boa, que te encarar. Só que sem maldade hoje eu faço a quima improvisada, você faz o clout do gel lugar, já ganhei semana passada. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Mas é nesse momento que cê se atrapalha Por isso que eu digo que cê é um corte de navalha Sabe por que eu digo e repito que cê tá dando falha O flow daquele puto não te faz ganhar batalha Faz a rima, faz? Cê tá ligado, mano, que agora nós é eficaz Cê tá gritando muito, nós tá rimando com a paz Cê é menos e começa a rimar e treina mais Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Os top 5, os top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Até porque você sabe, mano, que a ilha desse espaço é só minha E pode ser a tua suspense, porque você agora tá suspenso Vou te quebrando, cara, você sabe que nessa fita rimando é momento Pode tá com boneato e dá lacoste, só que pra mim você deu vacilo Porque você nunca chorou comigo, pra mim é lágrima de crocodilo É pra eu rimar mesmo sem puxar grito Tá suave, tá ligado que nessa fita Aqui eu nunca me complico Lágrima de crocodilo é música do rio Sabe que nesse cara eu me inspiro Só que como você só dá papo de sangue Suba, acho que você é o vampiro Tá ligado, cabe um olho e ganhou pra tudo é nada E as lágrimas que vai escorrer do seu rosto Depois que você tomar um topo é esse camarada Você me chamou de boy, mas você nem me conhece Eu não tô entendendo porque você não fala Não é essa fita que tá roubando estresse Sem maldade eu tô falando aqui na batida Mãe, ó mais um cara que vai apanhar sem falar Coisa que não sabe da minha vida Para de dar papo de frustrado Isso daí eu nunca vi meu mano Eu vou te mostrar que eu tô no legado Ele ia achar que vai ganhar, mas não vai ser hoje Pra esse cara aqui não tá doce Frustrado, campeão estadual e o terceiro maior da aldeia Imagina se eu não fosse Pra mim, mano, deu um papo torto Na zona de conforto Agora eu te entorto Claro que a morte tá na minha frente Eu tô na minha encruzilhada Vem, entrega seu corpo Rolando com meu tapim Conta alguém pro meu mano É feliz de rim Tá aqui e você já sai pianim Não é o dead pro rogue Me repede pro THZ Rolando com ela para esse Você não tá entendendo que na batida eu tô entre os meus Você falou que você vai me entortar Eu sou o homem torto que foi mandado por Deus E aí? Você tá tirando? Por isso eu tô matando Você não tá entendendo, seu cuzão É melhor você chamar até o Crentos Porque eu falei até de Deus e ele está na minha mão Ele não tá na tua mão Cante tá na tua frente Fazendo rima improvisada Se ele tem gerada E tua postura torta Hoje eu indirei tu na porrada Você tá ligado, meu mano Eu tô mais à frente Quanto eu rimo, meu mano Eu sou eficiente Sempre coerente Eu quero que se bando Crentos Chamo o Krauk Que é o MC mais competente Ele falou que eu parei de letra na porrada Você não arruma nada Essas ideias eu nem ouço Tio, eu te guardei no bolso Eu não sou gigante de aço Eu sou homem de carne e osso É assim mesmo, você não tá entendendo Porque esse MC na minha frente é bobo Cê tá pisando no que toco No que eu que sou o dono Vem dar no tapo, bota soco Pode botar soco Cê queimou pouco e sua fima truta não foi nova Sai homem de carne e osso É esses lemos que eu tô acostumado a guardar na copa Quando o punk tá treinando O bagulho é diferente Eu falo pros MCs igual você Quer me enfrentar? Seja coerente Não, eu não vou ser coerente Até porque meu mano Eu mando um papo pra tu Você guarda até na copa É um bandido da luz vermelha Só que cê tá trombando O cara do céu azul É isso mesmo Cê vai apanhar Por isso que na base Agora então pode pá Vou ser acostumado a enterrar Os caras em que aí Se eu voltar e te enterrar Cê pode até me enterrar Sinceramente eu já tô morto Quando eu faço improvisado Eu sou um cara meio polado É homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho nublado Ei Sabe bem que eu ringo Xingo Mano eu tô de certeza que é assim Eu causei seu fim Hoje vai chover Já que você não rimou nenhum bingo Eu rimei a chuva inteira Tá de brincadeira Vai deixar ele nublado Ai Eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP Isso eu tô acostumado Cê tá tirando Cê não tá entendendo Que agora a água de pá Eu vim bater Isso é R.A.P Eu fiz um chão chover E o canto chorar Basta as palmas Basta as palmas Você é zoado Você é fraco Mano eu não curto Essa cara teia Você já da hora Você é feriado Mas agora a sua cena quebra Por que você não tem a ideia Mano por mim você já vazava Por que agora eu tô fazendo Uma nova série Com essa foto Debaixo da terra É só conversa Você tá ligado irmão Que agora cê tá de recalque Então tenta Quebra As minhas duas na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawk Seu pensamento é fraco Por que você não serve Você acha que você é o Chris Por que seu pensamento É da quinta série Eu vou seguindo o teu filho Por que quando eu rimo O mic febe Se acha que é da hora Realiza Baixa a bala pra pebe E com rapidez E sempre que eu for rimar No que aqui é ponta de lança Quinta série Rap é minha matéria E hoje eu te ganho Que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente Que não sabe o que faz Mas segue firme Sempre em frente E quando eu tô falando Vai tá viver na vida Por que eu aprendi Com uma senhora A luz do dia Com uma senhora A luz do dia E tá ligado Pra senhora Nós e a companhia O adolescente Perdido Aqui na reflexão O microfone Minha voz Vai ser a inspiração É a inspiração Pra aqueles que não serve Não sabe o que é o rap E acha que a vida É glock, bunda e trap Sim Cê sabe que faz a inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar Como vende o magrão Eu sei pelo rap Agora eu vou falar Nessa fita tiu Agora eu vou Ter que te matar O rap é Eu reconhecer Que você é bom Você me reconhecer E aprender a respeitar Palmas, seu amigo Palmas 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 Yeah, yeah Ó Viva Ó Falo até do pano Mano, era emedroso Eu sou cinco Só que hoje Eu vim furioso Tem pra ver, pra ver Cê não pega o desempenho Você é fraco, bô Igual o cara Iver sem Tudo bem Cê sabe que a rua é nós O álcool não vai chegando De um jeito mais feroz Ele falou furioso E japonês a rua é nóis Tipo Rá além de curioso A polo vem veloz Vem veloz agora não espana Acabou contigo mano Você só apanha É desenho tá ligado que eu tô no caminho Passei na sua frente Alambar com o barquinho Passei na sua frente Não sei o que lá do barquinho Eles só gritaram porque Esse abandono foi um facinho Se montar de lá rima eu nem entendi nada Manda ataque bom que eu mando a ver Falei relâmpago Marquinho era desenho eu disse em fogo Acabo com você rápido Passando de fogo Relâmpago Marquinho Ele não entende nada aliado Relâmpago acho que deve tá raiado Eu falo vai batalha com levada Vou te mostrar que aqui Você não arruma nada Sabe por que você veio só com decorada Marquinho da seleção Defeito título da semana passada Acendeu? Mano agora pega pra você Acho que você não entendeu Explico pra você Já que é são brasileira Mano tô no frumo Faço gol é lá na champa Pô Semana de quando eu sou eficaz Mas eu te mato com rap poesia É tipo Vinicius de Moraes Sabe por que? Eu já te mato meu mano Você pra mim é um idiota Eu também jogo Rodrigo Mas você só sente o faro aqui dessa derrota Fogo a sua batalha Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou